Música E a programa grande entrevista e estúdio 2MN Bebora Dili, segunda-feira semana, né? Ex-comandante geral PNTL, Paulo de Fátima Martins Sateten, PNTL e de hoje em loron, Halao Duny, Sira Neknar, mas bem-vindo pessoal, balão, atudo comportamento, ladundiak, no povo, sei, lamenta, quando PNTL e Nia profissionalismo, serviço. PNTL, agora, na comunidade, é caraca, né? Sim. Caraca. PNTL e Nia Bebora Dili, mais o povo, e ato servindo o povo. Ato servindo, Nia namazira. Terratura ou não, ser na capacidade, a atividade política, o que a gente vai rolar hoje é. Sim. Ia 2000, 2007, 2012, 2018 e ato, na hora, em 2023. Né, ser na capacidade. Mais bem, mais bem, também, o elemento ou indivíduo, nem o comportamento, mas o povo sente a Nia Sam, triste, e reba o comportamento, mas elementos balão. Né, be, e o comportamento ladundi, confortável, educativo, educado, mas o povo. E aí, né? Mas o sentimento do povo não é. E há um monte de pessoas, o povo é um ex-comandante, há um monte de sentimento. Mas bem, em geral, se a Hala Duny, o bat-barra que tem que passar a lima para a Sira. No Nemos ex-comandante geral PNTL, Zulio Ornai Ateten, instituição PNTL e progresso no Conceguemos Haruka membro PNTL Balu, Baralau Missão e Rai Liur, ralo reestruturação no treinamento adequado onde desenvolve membro PNTL Sira Necapacidade. O processo de progresso PNTL, desenvolve PNTL, o ex-comandante geral, o desenvolvimento da Polícia Nacional Timor-Leste no Láu, mesmo que Nenêque, mas Láu capaz, Itacomparo com a nação de selo com a nebemaca, Itacomparo com a nação de selo com a nebemaca, Itacomparo com a nação de selo com a nebemaca, Também agradecemos a nação timor-leste Moris e a unha independência era milênio, 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 milênio que duas, que tinha tecnologias avançadas, e depois a nação de selo com a nação de selo com a nação de selo com a nebemaca, tanto a vizinho, a nação de selo com a nação de selo com a nebemaca, apoio Itacomparo com a nebemaca, a gente teve a desenvolver só PNTL, agradecemos. E a Sorinselo, ex-comandante geral PNTL, Afonso de Jesus, explica, desde PNTL e Hari, a soro dificuldade de Barac, tamba condição nebela favorável, mas bem e a onna mudança tuir tempo. Aí nós falamos tudo, ao pacco-político, a gente fala que tem que ter entrega poder para PNTL. U 여�elah até 2000 é que começou a sair do Leường. Mano, tudo o governo. Isso é um serviço, mas não é火 da condição. O nosso Maurício é quando a gente copa água para o tempo, algo até mesmo, algo até mesmo. 2000, 1eremi? 1, basicamente do tempo. Então, quando a gente enfrenta a situação de um barato lá lima, um barato lá lima, um pentele, não existe uma falta de saúde. Agora, quando a gente se acompanha com a crise de 2006, acontece. Quando a gente se levanta, a gente se levanta. Quando a gente se restaura, a segurança temor. Mas quando a gente se levanta, o momento da gente se levanta em treino, o pentele e o distrito do Toto funcionam nesse momento. E a existência do pentele durante o Tinaronulo Reis Sintolo foi em Dahulu, comandante geral do pentele, lidera russa e comandante rodivisa, comissário geral e a história do pentele. Equipa Cobertura, XMN.